Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da nossa série de Factions Gold. E bem mano, hoje eu tenho muita coisa para explicar aqui para vocês e vai ser bastante coisa aí para a gente conversar. Bem galera, primeiramente houve várias mudanças aqui na nossa base, a primeira delas é que a gente já está com mais ou menos uns 10 golem. Por enquanto aqui com a gente eu tenho 6. E se eu vim aqui no F-Top, no ranking de facções, aqui no geral por Coins, a nossa facção está em 4º lugar. Ordenando por geradores, nós estamos em 3º no momento. E por poder, mano, a gente está aqui em 1º lugar com 95 de poder. Eu também estou aparecendo aqui no Money Top em 7º lugar com a pessoa que mais tem Money no servidor. A nossa base por enquanto ela ficou mais ou menos aqui assim, mas parece que a gente vai abandonar ela e migrar para uma base fixa em algum outro lugar, tá ligado? Então essa daqui vai ficar para trás. Bem, lá embaixo a gente também fez uma farm de... A gente fez uma farm do fungo do Nether aqui em cima e bem lá embaixo, bem lá embaixo mesmo no fundão da nossa base, tem uma farm de aranha da caverna, velho. Que tem até o Manu Wick aqui farmando elas. Parece que nós temos um membro também no MC Top de espadas, que é o André, mano, o 23-23 ali. Ele está em 2º lugar com 40 níveis de espada. Eu estou pensando muito em que está do servidor, porque ele está com bastante bug. Eu estou até para mostrar alguns deles agora para vocês. Daqui a pouquinho já já eu mostro aí alguns que eu conheço para vocês. Bem, o primeiro bug que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o do XP barra mobs infinitos, cara. Se a gente vir aqui e olhar o golem, ele está mais ou menos ali há uns 299 golems, né? E se eu pegar e ficar quebrando aqui os spawners de golem que eu tenho na minha facção e colocando eles no chão de volta, vocês podem reparar que o meu XP vai subindo ali conforme eu vou pegando os spawners de golem. Pode ser de golem, vaca, aranha, tanto faz, mano. Qualquer spawner vai subindo o meu XP e os mobs ali também vai subindo. No caso aqui já está no máximo que é 300, né? Então não vai se tacar mais, vai ficar sempre assim. Mano, o próximo bug é o mais grave, o mais importante aí. E para fazer ele eu preciso estar com um inventário cheio de um pack de algum bloco, de qualquer bloco. Pode ser... na verdade pode ser qualquer item. Eu vou encher o meu inventário aqui com pedra lisa mesmo para mostrar para vocês e já já eu volto para explicar como é que é o bug. Beleza, galera. Enchi meu inventário aí com um item qualquer. E agora a gente vai ter que usar o comando barra fornalha para poder fazer esse bug. Primeiro a gente vai precisar de um minério, o minério que a gente vai querer multiplicar no caso, né? Eu vou escolher aqui esmeralda, eu já tinha derretido uma esmeralda aqui na minha fornalha. E agora eu simplesmente venho aqui, clico e vou trocando o meu item qualquer aqui por uma esmeralda. É bem simples até esse bug, mas tipo, é muito grave, cara. E funciona com qualquer outro minério que tu consiga derreter na fornalha. Eu já tentei com diamante, com esmeralda e com ferro e ouro, se eu não me engano. E todos deu certo. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Todos que eu tentei agora aqui, deu certo. E se eu vir aqui na loja eu vou conseguir vender, ó. São minérios mesmo. Bem, galera. Esses inúmeros bugs aí que eu encontrei no servidor. E também não ter conseguido recrutar aí uns 3 ou 4 inscritos que estavam querendo entrar na facção. Porque ela infelizmente lotou aí e eu não consegui recrutar vocês. Tá me deixando bastante desanimado aí pra continuar jogando. Porque o servidor tá muito bugado. Eu não consegui recrutar todo mundo que queria jogar comigo, tá ligado? E isso desanimou um pouquinho. E é, galera. Basicamente o vídeo foi isso. Eu vim aqui só trazer essas informações aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Falou, um forte abraço e eu fui.